Hoje acordei com saudade das nossas vidas de imaginação E no sonho o nosso amor era verdadeiro e infinito E no sonho o nosso amor era verdadeiro e infinito Você olhava nos meus lábios e sentia o meu perfume preferido E mesmo assim nos amamos e recordamos o nosso amor do coração E eu chorei e te amei sem canção Viúva triste, viúva da escuridão Viúva dos meus sonhos, viúva da minha ilusão Viúva triste, viúva da escuridão Viúva dos meus sonhos, viúva da minha ilusão Agora ela está feliz e acordada Pois os sonhos com seu amor trouxer a felicidade e a saudade Assim nós vivemos o amor do amanhecer e do sofrer e do viver E agora o coração da viúva bate mais forte E agora o coração da viúva da minha ilusão E agora o coração da viúva da minha ilusão Dias